Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcão e vamos à primeira dica do Vai Cair no Enem. Está aqui, ó. Volume do cilindro geometria espacial. Dado um cilindro de raio 2 cm e altura 5 cm, qual o seu volume? Pessoal, aplicação direta da fórmula. Não fica trocando ideia com a questão. Está aqui, ó. Volume é πr² vezes h, área da base vezes altura. Como a gente já sabe, o raio é 2 e a altura é 5. Substituindo, ficamos π vezes o raio ao quadrado, vezes 5, 2², 4. 4 vezes 5, 20. Está aqui a solução. 20π cm³. Então, está aí, pessoal. Aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar o link do Vai Cair no Enem. Inscreva-se e receba conteúdos gratuitos na sua caixa de entrada ou no spam. Beleza? Um forte abraço. Valeu, pessoal.